e hoje vamos falar sobre o piano velho ringue uma metodologia um framework para a implementação de pelos que é muito bacana eu vou guiar você aqui em torno dos oito passos do que mover o link para que você possa entender melhor essa metodologia essa metodologia foi desenvolvida pela piano o globo Alliance um grupo de mais de 10 mil voluntários no mundo e mais de 5.000 que é PMOs também ao redor do mundo participaram já da utilização existe uma certificação PMO Certified practitioner vai procurar dar uma olhada ali no site da PMO Global Alliance que cada vez mais profissionais de PMO são necessários se você não sabe o que é um PMO ainda nesta playlist aqui eu criei uma série de vídeos sobre o que é um PMO a importância de um PMO como que ele contribui para a organização e também como implementar um PMO tem o processo a metodologia para implementar um PMO e alguns frameworks apresentados como que o velho ringue o P3O da Axelos modelos de maturidade P3M3 MMGP tudo isso faz parte dessa playlist dá uma olhada nos vídeos se inscreve aqui no canal e aproveita para deixar seu comentário também se você tiver alguma dúvida algo que eu posso ajudar você a conhecer nesse nos próximos vídeos vamos lá bom o primeiro passo do PMO velho ringue essa é uma sacada muito bacana da implementação do que amor é identificar as expectativas dos stakeholders então existe um software junto com a metodologia e lá você pode criar grupos de stakeholders e esses grupos de stakeholders eles vão receber um questionário para que eles possam identificar a partir de uma lista de de benefícios quais são os que tem maior valor para eles então eu como stakeholder eu gostaria de ter projetos mais rápidos eu gostaria de conseguir acompanhar a gestão financeira enfim então existe aqui uma lista de benefícios e eles vão selecionar desta lista de benefícios os três mais importantes em em ordem de importância os três ou cinco mais importantes em ordem de importância então você não pode pegar todos os benefícios que não faria muito sentido né você vai olhar naquele cardápio de benefícios estas coisas são mais importantes para mim e essa é uma grande mudança de na implantação de PMO de certa maneira pode parecer óbvio aí para você mas muitas vezes as organizações iam implementar PMO sem perguntar para os seus grupos stakeholders o que que eles desejavam e hoje na moderna gestão de projetos nós já entendemos que o escritório de projetos ou PMO ele é na verdade uma um prestador de serviços interno assim como a área de TI precisa perguntar para o pessoal lá que eles precisam para a gente fornecer melhor a gente precisa perguntar para os stakeholders que serviços do PMO eles precisam para a gente poder também trabalhar melhor e fornecer melhor uma vez que a gente tiver esses resultados e podemos ter um grande número de stakeholders um grande número de respostas aqui o próximo passo aqui é definir as funções ou balancear as funções definir funções ou serviços que vão ser prestados pelo que amor e aqui entra uma coisa muito bacana da metodologia PMO velho ringue e de todos esses 5.000 PMOs que participaram das pesquisas ao longo dos anos porque esta lista de benefícios que os stakeholders recebem como um cardápio priorizado ela possui correlação com a lista de funções ou serviços que um primo pode prestar então se nós desejamos por exemplo ter um maior alinhamento estratégico o primo não provê alinhamento estratégico mas ele cria a metodologia definir metodologia ele define critérios e priorização por exemplo pode definir né então aqui nós temos 27 funções categorizadas do que amor e essas funções estão é correlacionadas a lista de benefícios então desta maneira você vai ter lá no software na metodologia do primo velho ringue já que os stakeholders eles responderam várias coisas aqui e com base na ponderação das suas respostas as coisas mais importantes estão aqui no topo para atingir essas coisas mais importantes você deveria usar a função a função 1 a função 42 vai até 27 né a função 1 a função 25 a função 13 enfim então essas funções estão sugeridas pela correlação e aí você vai balancear essas funções implementando aquelas que você deseja porque muitas vezes a gente não vai ter a capacidade de implementar tudo eu gostaria de ter treinamento do mentor em coaching no meu queimou mas eu não tenho recursos para fazer isso no momento então você vai marcar quais você vai implementar e aqui a gente vai ter um score ou seja uma pontuação ali um placar dizendo quantos por cento do que foi pedido do que é mundo das expectativas nós vamos atender com aquelas funções e aí você vai poder fazer esse balanceamento nós estamos atendendo 78 por cento das expectativas dos seus stakeholders bom uma vez que a gente fizer isso aí nós temos o nosso terceiro passo agora que é definir os processos propriamente ditos então estas funções aqui elas vão ser implementadas ou operacionalizadas por processos se por exemplo nós dissemos que vamos realizar treinamentos aí a gente precisa mapear um processo de treinamento né como um viso ali por exemplo um visagem qualquer coisa que um processo de treinamento para o nosso primo então aqui nesse terceiro passo você tem templates e modelos lá também para essas funções serviço você pode fazer o download do template editar e modificar para as necessidades da sua organização nos seus processos porém um ponto importante aqui neste terceiro passo é que a a partir da expectativa a gente balanceou serviços que vamos prestar e agora a gente está detalhando as atividades que o primo vai fazer para criar por exemplo um manual do piano esses são serviços essas são as funções um procedimento padrão por exemplo uma norma que você vai criar o mesmo um conjunto de normas para o para o seu primo uma vez que a gente fez isso o próximo passo agora é a gente definir para cada um desses processos os indicadores KPIs então se eu disse que eu vou fazer treinamento quais são os indicadores quantas pessoas treinadas quantos treinamentos por ano se eu disse que eu vou definir a metodologia qual KPI para isso esses KPIs também já fazem parte da biblioteca da metodologia PMO Value Ring então ele ajuda bastante acelera você a entender o que outros PMOs já estão fazendo você para cada processo vai ter que definir pelo menos um KPI ou mais KPIs e a partir disso a gente pode começar a operacionalizar muito bem já temos serviços serviços e serviços estão detalhados em processos atividades e esses processos são medidos por indicadores Olha que jóia né uma grande é um grande passo aqui na nossa implantação e definição do escritório de projetos o quinto passo nós vamos definir qual é a equipe recursos necessários isso aqui é uma coisa muito bacana porque essa equipe recursos necessários aqui ela está relacionada aos processos e os indicadores Então desta maneira lá dentro do próprio que é o velho ringue você vai poder saber bom de tudo isso que a gente quer fazer aqui nós temos de três pessoas no que amor 10 pessoas 40 pessoas uma pessoa então a gente vai sair do achismo né quantas pessoas precisa para um que amor e agora ter uma relação com isso que é isso não só o dimensionamento da equipe dos recursos mas também a avaliação dimensionamento mas também a avaliação e desenvolvimento que a coisa mais fantástica aqui dentro do pmo velho ringue porque você cadastra os membros da equipe do pmo as competências necessárias como por exemplo eu preciso de um analista de PBI competências necessárias preciso de um gerente portfólio competências necessárias e a gente cadastra grupos e avaliadores ou seja você vai ter um acompanhamento da sua equipe do pmo e o seu desenvolvimento neste passo 5 isso se mantém ao longo do tempo mesmo depois de implementado o seu pmo bom temos isso aqui agora a gente vai medir a maturidade então a maturidade é a proficiência com a qual eu estou executando tudo o que eu definir nestas coisas aqui anteriores então a maturidade significa agora eu acompanhar os targets né os nossos alvos aqui desse indicadores porque aqui eu tenho os indicadores mas agora eu quero saber estou na situação a e quero ir para a situação B hoje eu faço dois treinamentos por ano quero ir para 10 treinamentos por ano hoje temos 70 por cento de projetos atrasado queremos ir para 50 por cento de projetos atrasado então você vai definir essa maturidade acompanhar essa maturidade em um painel o sétimo passo ele é muito bacana porque ele mostra o retorno do investimento sobre o nosso pmo isso é fantástico porque muita gente pergunta isso não vamos investir um milhão de reais ali no nosso pmo e quanto é que essa coisa volta quando volta né aqui nós temos obviamente uma medida indireta porque o pmo ele contribui com várias coisas e tem muitos fatores no sucesso da gestão de projetos mas o pmo é enxergado é visto como uma estrutura organizacional fundamental para o aumento de maturidade o que nos leva a ter melhores resultados aqui a gente vai calcular no portfólio atual o valor do portfólio e vamos calcular o quanto nós temos de perda com isso de atraso de custos excessivos e outras coisas imagina que você tem por exemplo um portfólio de 100 milhões de reais e que você tem 10 por cento de atraso ou estouro no custo e significa 10 milhões de perda né 10 por cento daquilo nesses 10 milhões de perda se a gente conseguir reduzir isso para cinco por cento ou seja para para metade né reduzir em 50 por cento nós vamos ter cinco milhões de perda nos 100 milhões significa que nós estamos tendo um save estamos aguardando o dinheiro ali deixando de gastar deixando de perder cinco milhões dos dez milhões se você gasta um milhão de reais no seu que levou por exemplo por ano com equipe software e outras coisas significa a gente tem um retorno do investimento de 500 por cento investe um milhão e a gente tem cinco milhões lá de save e eu posso dizer com base nas pesquisas não apenas pesquisas do pmi mas até pesquisas e organizações das quais a gente participa que a economia chega a ser ainda maior porque a gente gasta tanto dinheiro com projetos atrasados perde o time to market que não lança um produto faz o igual gasta dinheiro com retrabalho uma série de problemas que a gente tem se a gente for contabilizar tudo isso a maturidade em gestão de projeto chega a ser um item obrigatório para a competitividade da sua organização e por fim nós vamos ter aqui um dashboard de governança é um dashboard centralizado aqui que vai nos permitir ver todas as informações do queimou e acompanhar todas essas informações lá no dashboard dentro do software da metodologia que é mover o rim você não precisa necessariamente ter o software embora ele traga uma série de facilidade centralização e das informações aqui dele você não precisa ter o software para aplicar a metodologia na sua organização os passos mas permite que você já tenha dashboards prontos o download de processos e modelos que é uma coisa muito bacana legal bom como o próximo espaço recomendo você visitar a PMO Global Alliance você conhece um pouco mais sobre a sua metodologia existem outros vídeos aprofundando aqui também no YouTube e o próprio curso de certificação do PMO Certified practitioner que eu recomendo bastante se você tiver alguma dúvida algum comentário né deixa aqui embaixo também não esqueça de escrever nessa playlist sobre PMO nós vamos continuar falando sobre implementações vou trazer outros exemplos de implantações de PMO software PPM ferramentas para gestão de portfólio uma série de coisas e para isso eu preciso da sua opinião escreve aí embaixo que que você quer saber o que você gostaria de ver nos próximos vídeos agradeço mais uma vez a sua audiência um grande abraço e até o próximo vídeo